Salve, salve galera! Hashtag Presida na Box! Começando diretamente do canal 2111, mais um vídeo da nossa saga de comparativos para o Black Friday. Como dissemos anteriormente, estamos indo para o terceiro e último vídeo de comparativos e dessa vez traremos, diferentemente dos anteriores, os modelos de assinatura de primeira linha. Certo? Solta a vinheta, saúde inteiro! Antes de começar o vídeo, gostaria de dizer como funcionou os anteriores e como vai funcionar esse daqui. É um vídeo de comparativo, mas aí eu vou salientar diferenças de melhor ou pior, ou durabilidade ou qualidade. Eu vou salientar sim a minha opinião pessoal, que é uma dúvida que todo mundo vem em box perguntar. Então vai ser tudo baseado na minha opinião e naquilo que eu gosto, certo? Logicamente que eu vou dar alguns pitacos, vou dar algumas dicas dentro do vídeo e vou falar para os senhores aí algumas características bem interessantes dos modelos que eu ranqueei aqui, certo? Vamos começar falando dos modelos que vão participar desse comparativo. Serão Certo, meus queridos? Vamos começar falando da parte de tração, e logicamente na parte de tração não tem muito o que ser gosto pessoal. A gente vai por aquilo que a gente espera no tênis, que logicamente é uma tração firme, uma boa durabilidade, certo? Pensando nessas características, eu começaria, não veia como ser diferente, quem acompanha esse canal sabe disso. Eu começaria com uma RS Dreamer, realmente fazia muito tempo que eu não pegava o tênis com uma tração tão interessante. O último que eu peguei muito legal foi o Curve 4, se eu não me engano, 3 ou 4, uma tração muito boa, realmente muito boa. Uma característica interessantíssima, além de ótima durabilidade, eu começaria a parte de tração com uma RS Dreamer. Seguido aí de Kyrie 6, que é outro modelo também que nunca costuma decepcionar na parte de tração. Logo em seguida, Dame 6, Jordan 34, o Ironhawk 03, o Ryden 4, o KD 13, o Paul George 4, o Freak 2 e o Lebron 17, certo? Adianto aos senhores que todos esses modelos tiveram sim boas trações, não posso reclamar. Mas como é um ranking, eu comecei escolhendo o que, na minha opinião, foram os mais interessantes em todos os termos. Durabilidade, qualidade, etc, etc. Vamos começar agora a parte de amortecimento, que acompanha esse canal, sabe que é uma característica que eu particularmente priorizo e gosto bastante. Dito isso, se eu acompanho esse canal, saberia ou teria uma ideia de como eu começaria a parte de amortecimento? Mais ou menos. Eu começaria com o Paul George 4, uma grata surpresa nesse ano, o tenis realmente muito confortável, Air Struggle abaixo aí, muito confortável, abaixo do pé. Gostei demais da parte de amortecimento do Paul George 4, seguido de pertinho pelo KD 13, que trouxe aí o Air Zoom Struggle do modelo anterior. Trouxe de novo esse tênis, eu gostei muito, eu me achei o modelo muito confortável. Seguido, logicamente, bem próximo de Lebron 17, DM6, Whynot 03, Jordan 34, Kyle 6, Freak 2, Harden 4 e o Puma RS Dreamer, que, na minha opinião, é o modelo mais firme de todos esses que eu testei. Mas, ainda assim como isso, o review apresenta uma leve característica de amortecimento, mas não tem que ficar aqui no futuro aí, uma pisada mais firme, apesar de não ser tão próximo do solo. Quem tiver dúvida, dá uma olhadinha no review lá. Da mesma maneira que os três primeiros modelos, são os três modelos que eu achei mais confortável. Uma olhadinha especial ao Freak 2, que eu achei uma ótima evolução do primeiro modelo para o segundo modelo, principalmente na parte de amortecimento, que é uma coisa que eu gosto bastante. Vamos lá na parte de materiais agora, e quem acompanha esse canal, tem um modelo que foi muito legal, trazido, eu disse muito isso no review também, que é o Puma RS Dreamer, que começa na primeira colocação na parte de materiais. Com características de materiais muito bons, eu gostei muito do tema nesse sentido, e não escondidos de ninguém, na parte do vídeo do review, que fala de materiais. Quem tiver dúvida, dá uma olhadinha lá no vídeo. Certo, meus queridos? Seguindo de perto, pelo Paul George 04, que tem aquele bootzinho fechado, que eu tanto gosto, que fica bem justinho no pé. Em seguida, Why Not 03, Freak 2, Ben 6, Harden 4, KD 13, Jordan 34, KD 6 e Lebron 17. Certo? Um destaque especial para a cirúrida do Puma, como eu disse antes de começar. E o meio boot do Paul George, que é o segundo colocado, que também é uma característica que me agrada muito, salientando também a melhora significativa também da parte de materiais aí do Freak 2. Esteticamente, um tênis bem mais bonito no vídeo de opinião, muito mais bem acabado, e um encaixe bem interessante no pé. Vamos agora para a forma e suporte. Se não a primeira, a segunda característica que eu mais priorizo nos meus modelos, ou que eu tento sempre garantir quando eu vou adquirir um modelo, ou quando eu tenho uma liberdade de escolher alguma coisa, quando eu não estou testando nada para trazer aqui no carro. Certo, meus queridos? Eu começarei essa lista com o Puma RS Dreamer. Também disse isso, não escondi ninguém, porque eu fiquei maravilhado com a parte de suporte do tênis. Eu gostei muito. O encaixe, a atração e o suporte do tênis foram características muito legais, e que eu tive a oportunidade de testar. E por ser um modelo novo, que está voltando para o mercado da Puma, que está longe do basquete há algum tempo no Brasil, voltou. E eu fiquei muito feliz em ter podido colocar ele aqui no canal. Muito perto por Jordan 34, também é um modelo que eu graça, que eu disse no vídeo. Muito bom, muito interessante nessa parte de forma e suporte, não nos abrigo em nada. Seguindo de Kade 13, Kari 6, Whynot 03, Harden 4, Freak 2, Dane 6, Old George 4 e Lebron 17. Seriam aí, dentro de forma e suporte, alguns que eu tive a oportunidade de testar, e logicamente que é uma coisa que eu priorizo. Pode não ser o tempo que eu mais gosto de usar, mas eles sim, agregavam mais ou melhores características dentro da parte de forma e suporte. Vamos, amigos, agora eu vou destacar o meu modelo principal, ou de todos eles, o que eu mais gosto de usar, já que a escolha está sendo em cima das minhas características particulares, certo? O modelo que eu escolhi não tem a melhor forma e suporte, e também não tem a melhor tração. Seria ele, o Paul George 4. Seguindo de perto, PASME, vocês irão assustar, Freak 2. Seguindo mais de perto ainda, por Kade 13, Whynot 03, Kari 6, BN6, Puma RS Dreamer, Jordan 34, Harden 4 e Lebron 17. Salento mais uma vez, toda a evolução do Freak 2, que na minha opinião, o primeiro modelo foi um modelo que me desagradou muito, não gostei tanto assim do tênis. Já o segundo modelo veio muito melhor, na minha opinião, que é só a minha opinião desse vídeo. Houve sim uma grande evolução, e eu gostei muito do tênis. Mas, colocaria ainda o Paul George em primeiro lugar, porque ele traz uma característica de conforto, de encaixe no pé, aquele boot fechado. É uma coisa que eu gosto demais, 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 demais. Eu não poderia deixar de colocar na primeira colocação. Seguindo, logicamente, depois do Freak, o Kade 13, que na minha opinião, no ano passado, foi o Henry Tênis. E sendo algumas coisas que me desagradavam, principalmente a parte de materiais do tênis, não gostei tanto assim. Achei que eles poderiam ter acertado mais, tiraram o Quaxial Fireware do tênis, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu fiquei meio desanimadinho com ele. Mas, ainda assim, continua sendo uma ótima opção de modelo, seguido de todos os outros que eu trouxe aqui na minha sequência para vocês. Beleza? Mais um vídeo de comparativo. Encerramos assim a nossa sequência de vídeos de comparativos, que eu prometi trazer para o segundo agora, na semana do Black Friday. Quem gostou, curte, compartilha, comenta aqui embaixo. Quem quiser comprar o tênis, todos eles, na uma olhadinha lá embaixo, no link vai ter todos os links de envio direto para uma loja que você adquirir o modelo. Certo, meus queridos? Deixa o like e comenta o que você achar desse vídeo aí. Um abraço, meus queridos. Tamo junto. Valeu.